Façam seu registro biométrico no terminal. Precedência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento 10.403 de 2024. De acordo com o Regimento Interno, deputado, requer seja realizada audiência pública para a apresentação do Plano de Início de Obras e Desocupações para a expansão do Sistema de Transporte Público Metroviário de Belo Horizonte, Metro BH, Sala de Comissões, 22 de agosto de 2024. Deputado João Magalhães, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Agora faço a leitura dos requerimentos que já foram recebidos na reunião anterior. Como diz costume nesta comissão, faremos a votação em bloco ao final da leitura. Havendo necessidade de discussão de algum dos requerimentos, os deputados podem fazer o destaque. Requerimento 10.210, de 24, deputado Betão. Requerimento 10.247, de 24, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 10.262, de 24, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.263, de 24, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.270, de 24, deputada Amanda Teixeira. Requerimento 10.274, de 24, deputada Nayara Rocha. Requerimento 10.309, de 24, deputada Lohana. Requerimento 10.328, de 24, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.329, de 2024, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.331, de 24, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.343, de 24, deputada Ludi Falcão. Requerimento 10.345, de 24, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.391, de 24, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.392, de 24, deputada Ione Pinheiro. Veja bem, deputado Gil Pereira, essa comissão defende mesmo a importância da mulher nessa casa. Todos os requerimentos lidos hoje são de mulheres. As deputadas extremamente atuantes nessa casa. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, por mais ou menos como se encontram, aprovado. Agradecer a presença do nosso líder de governo, deputado João Magalhães. Agradecer a presença do nosso querido amigo e deputado, já com oito mandatos nessa casa, que nos estimula a ficar aqui por muitos e muitos anos, deputado Gil Pereira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.